Música Pois é amigos, 1096km feito a zona 9h24 e vamos então deixar a moto aqui na moto ao fundador para fazer a revisão. Vamos lá! Música 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 Pois é amigos, está feito, revisãozinha feita aqui da minha lindíssima KTM 790, teve um bocadito mais tempo do que o que eu contava porque teve que fazer uma série de atualizações, sabem que estas motas lá estão. É o que tem motas com muita eletrónica, teve aí a atualizar montes de coisas, software, não faço ideia o que, não é? Não faço ideia o que, mas pronto, nenhum problema, atenção, zero problema, mas pronto, são updates de software que teve que levar e pronto. E é assim. De resto, vamos ver ai as máquinas, ok. Vamos ver se tudo direitinho, já não aparece o aviso, claro, não é? de que estava a faltar a revisão e pronto, agora siga, vamos é para casa andei ali a ver as máquinas, claro, não é um gajo aproveita sempre para ver os maquinões é pá, eu gostava e tive a falar com o Eduardo acerca disso então vamos aqui pela direita estive a falar com o Eduardo acerca disso é pá, um gajo gosta e eu gostava de, de alguma forma aprender e desbloquear um bocadinho o meu receio de de fora de estrada, só que é pá, não é fácil não é fácil, porque lá está o próprio, imagina, uma moto de Enduro que até que estava mesmo a pensar em se há daqui a uns meses, não para já, mas daqui a uns meses valentes se calhar até arranjar mesmo uma motita de Enduro e o Caraças, qual é o problema? como é que eu venho fazer uma revisão, uma moto de Enduro quando só para ir e vir aqui a Guimarães são 120 km, não é? ou seja, eu fazia, vim aqui fazer a revisão à moto quando chegasse ao Porto já estava outra vez a precisar de fazer a revisão à moto pá, não dá muito complicado, para mim tem que ser meu motos trail eu não tenho, lá está aí mesmo, a zona onde eu moro para me, para me deslocar, não é? para o fora de estrada, pá, é longe, não tenho não tenho montanhas perto, não tenho fora de estrada perto, por isso infelizmente acho que não vale a pena estar a pensar, pá, pensar nisso, não é? como uma hipótese mas tem mesmo que ser trails e manter os estradõezinhos, pá, e é isso de resto, mais uma vez, olha, é um serviço impecável não é? muito cuidadoso em tudo o que fazem, pá, eu gosto mesmo do serviço de oficina aqui da moto fundador, não é? sinto que há um nível de detalhe, um nível de atenção e cuidado que na maior parte dos sítios não o têm porque às vezes já é serviço a mais já estão, não é? é uma confusão já, já muito grande muita gente, muita coisa, pá, não sei, mas pronto eu gosto, honestamente é assim amigos, olhem, vamos lá está a revisão feita próximo vídeozinho com esta moto, agora sim será uma review da máquina e depois também temos de fazer um comparativo com a nossa belíssima Tenere World Ride também lado a lado vamos mostrar bem e explicar bem as diferenças de uma outra moto que já muita gente me perguntou finalmente parece que vem aí o bom tempo, não é? para então podermos começar a dar uso às máquinas fazer um bocadinho fora de estrada esta moto ainda nem fora de estrada nem os meus estradores levezinhos esta moto viu ainda à frente, estão a ver, portanto pá, é isso amigos, fiquem bem até à próxima e fui a 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 próxima e fui Obrigado.